Oi gente, tudo bem com vocês? Espere e desejo que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje é sábado, né gente? Sábado, dia 22 de abril de 2023. E aqui estou eu, gente, no meu ateliê. Vocês devem estar estranhando, né? Nossa, Pauli, mas hoje é dia de crochê na feira, hashtag crochê na feira. Sim, gente, hoje é dia de exposição de crochê na feira. Porém, não vamos ter crochêzinho hoje. Aqui na minha cidade, eu acho que em boa parte da Bahia tá tendo muita chuva e por aqui não foi diferente. Desde ontem, né, sexta-feira, feriado, a previsão é pra hoje e domingo muitas chuvas, fortes chuvas por aqui. E como vocês sabem, eu exponho o meu crochê, né, literalmente ao ar livre. Então, não tem como eu tá expondo o crochê. A barraca de salgado tá ativa, marido e filho tá lá, eu já tô indo também pra tá dando um suporte. Porém, o crochêzinho não tem como ir hoje, tá? Vocês estarão vendo esse vídeo às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, provavelmente nesse horário eu já estou em casa descansando. Mas eu vou deixar esse vídeo aí salvo gravadinho pra vocês, tá? É um vídeo, gente, que eu vou mostrar em tempo real como que foi mais ou menos a minha produção essa semana. E fazer um convite especial pra vocês, tá? Quem me acompanha aqui no canal Poliartes Crochê já sabe que os vídeos, né, de vlogs, normalmente a gente mostra início da peça, às vezes o meio da peça, o andamento da produção, mas no mesmo vídeo nós trazemos a peça pronta, né, como se fosse, assim, um passe de mágica. Mas não é, gente, dependendo da produção, dependendo da artesã, dependendo do tempo da artesã, às vezes demoramos semanas pra produzir uma peça e trazer em um vídeo aí de 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos pra vocês, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você, crocheteira, que me acompanha aqui no Poliartes Crochê, tem curiosidade de saber como que eu faço, porque eu vejo muita gente me perguntando, Poli, você crocheta bastante? Como que você faz pra conseguir crochetar? Como que é a sua vida? Eu tenho curiosidade de saber em que horário você crocheta, quanto tempo você leva pra produzir um tapete, um jogo de banheiro, enfim, essas particularidades, né? Eu sei que muita gente, assim como eu, fica curiosa em saber. Por isso, eu tenho um segundo canal, gente, ele chama Poli Vlogs e Família. Muitas meninas aqui do Poliartes já estão por lá, né, eu vejo elas por lá, mas eu sei que tem muita gente que não está lá, tá? Por que que eu sei disso, gente? Porque eu não vejo vocês lá nos comentários, né? E também a quantidade de inscritos. Lá no Poli Vlogs e Família, estamos quase completando aí 6 mil inscritos, e eu tenho uma meta, gente, uma vontade muito grande de completar 10 mil inscritos lá naquele segundo canal, tá? 10K. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, porque eu sei que tem muitas crocheteiras aqui que ainda não estão por lá. Como eu sei também que tem muitas crocheteiras que não gostam muito de ver canais de rotina diária, né? De serviços domésticos, limpando casa, lavando prato, tudo isso. Lá no Poli Vlogs, porque isso é o que a gente faz na nossa casa, né? Então, tem muita gente que não gosta de ver. Lá no Poli Vlogs, o nicho, ele tá bem diversificado. Eu mostro, sim, um pouquinho da minha rotina como doméstico. Eu não consigo mostrar tudo, eu não consigo gravar o meu dia, literalmente, pra vocês verem. Eu mostro um pouquinho, evito muito mostrar, assim, serviços domésticos, é o que eu menos mostro. Mas, eu mostro um pouquinho do meu trabalho com salgados, eu mostro um pouquinho da minha rotina lá na feira, como que é, né? Eu trabalhando lá. E, ultimamente, eu lancei lá no Poli Vlogs, né? Inspirado no canal Cantinho da Lia Crochê, eu lancei o diário de uma crocheteira. Como que funciona esse quadro diário de uma crocheteira? Lá eu estou, os últimos vídeos, se você ainda não viu, corre lá pra você ver. Eu estou bem focado em mostrar como que é a minha produção diária, o início do meu dia, o que que eu vou pegar pra crochetar. No final do dia, eu mostro o que foi que eu crochetei no final do dia. E eu tô vendo que as meninas estão gostando bastante desse tipo de conteúdo. Então, se você já passou por lá e viu aquela rotina doméstica, achou cansativa, não se interessou em assistir, mas gosta de ver aí um diário de uma crocheteira, né? Ver como com a crocheteira, o que a crocheteira crocheta em um dia, eu vou te convidar a voltar lá no Poli Vlogs, assistir os últimos vídeos e, se você gostar, se inscrever e me ajudar aí a cumprir essa meta de 10 mil inscritos, tá? Outro detalhe, aqui no Poli Artes Crochê, os vídeos já estão programados. Então, nós teremos vídeos todos os dias, às 4 horas da tarde, tá? Todos os dias, pode vir aqui bater o ponto que vai ter vídeo pra vocês. Porém, lá no segundo canal, toda essa minha produção, por exemplo, dessa semana, ó, já está por lá, tá, gente? Vai estar adiantado, vocês vão ter acesso lá no segundo canal das minhas produções, primeiro do que aqui. Isso mesmo, porque lá vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, é uma mega rosa, primeira vez que eu fiz mega rosa, vocês vão ver quanto tempo demorei, que dia que foi que eu iniciei pra fazer essa mega rosa, tá tudo lá no meu dia, tá? Essa semana, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer um spoiler do que foi que eu trabalhei nessa semana e, consequentemente, vai ser a finalização na semana que vem. Então, no meu segundo canal, vocês vão acompanhar tudo isso de pertinho, tá? Não se esqueça de me acompanhar por lá, vocês vão ver o meu diário lá e depois vocês vão ver o vlog aqui dessas peças todas prontas, iniciadas e finalizadas. Deixa eu mostrar aqui na minha mesa de trabalho o que foi que eu produzi essa semana pra vocês. Só um instante. Então, meninas, vamos lá. Essa semana, olha, como eu falei pra vocês, eu iniciei aqui uma mega rosa, né? Fiz as duas, já estão prontinhas. Primeira vez que eu faço mega rosa, gente do céu, que loucura. Fiz pelo canal da Vanessa Marcondes, tá? Tá aqui em andamento, falta fazer as folhas. E essa base do trilho que eu iniciei aqui, ó, eu tava à procura de um trilho econômico e, coincidentemente, essa semana eu vi o vlog de produção da Lucineia do canal Vista-se Bem. Se vocês não conhecem ela, vocês procurem aí o canal Vista-se Bem. Ela fez uma produção lá de um trilho de mesa mega rosa e ela utilizou uma base bem parecida com essa. Então, eu me inspirei lá no canal da Lucineia e tô produzindo aqui, iniciando a base desse trilho, tá? Então, está em andamento. Essa semana também, gente, isso de domingo até ontem, tá? De domingo a sexta-feira. Eu iniciei aqui produção, vai sair vlog de produção pra vocês, de puxadores de geladeira. Essa base aqui, ó, é lá do canal Márcia Crochê por Amor, tá? Márcia Crochê por Amor. E aí, eu iniciei a produção aqui de alguns puxadores de geladeira pra minha pronta entrega. Está tudo em andamento. Logo, vocês verão os vlogs completos. Fiz aqui algumas florzinhas pra aplicação. E esse modelo aqui, também de puxador de geladeira, que está em andamento, é lá do canal Davan, tá? Crochê Davan. Então, eu peguei aqui essa base, só mudei a flor de aplicação. E são peças que estão em andamento, tudo, essa semana, pra finalizar na semana seguinte. Também comecei aqui, ó, fazer kit suplás. Eu quero deixar alguns suplás prontos. Esse aqui, eu iniciei, vai ser aquele kit suplá que está bem em alta aí na plataforma. Esse aqui, eu me inspirei num vídeo da Anne Artes Crochê. Que ela fez uma mega produção de toalhinhas, né, de suplazinhos. E eu iniciei lá no canal da Anne, ela deixa a videoaula da moça. Mas eu não tô seguindo pela videoaula, não. Eu printei lá a foto da Anne. E tô fazendo aqui um pouquinho, do meu jeito, umas adaptações aqui pra ver se dá certo. Então, eu já consegui fazer aqui, ó, quatro bases. E tô com duas pra dar sequência, tá? Porque, gente, os meus kits suplás, eu gosto sempre de produzir já o kit com seis unidades. Eu acho mais fácil pra mim vender, né? Eu já perdi venda quando só tinha quatro e a cliente queria seis. E eu também vendo a unidade lá na feira. Porque eu vendo tanto como suplá ou como toalhinha, tá? Então, também foi produção dessa semana. Tudo isso você vai acompanhar no canal Polivlogs e Família a partir de segunda-feira. Lá eu tô tendo vídeos de segunda a sexta, tá? E aí vocês vão ver em que dia foi que eu iniciei. O que que eu fiz em cada dia dessa semana nessas produções aqui. Também fiz, gente, bases, ó. Tô com seis bases prontas. Para um kit suplá tulipas. Esse eu tenho um passo a passo aqui no canal. Mas é um suplá muito bem quisto aí na plataforma. Só você colocar na lupa também suplá tulipa. Que vai aparecer várias professoras ensinando, tá? Esse eu vou fazer com vermelho. Então, vai ficar muito, muito lindo. Aguardem aí. E, por último, não menos importante. Eu fiz aqui também um kit de seis bases. Para suplá... Só um minutinho, Paulo. Para suplá concha, tá, gente? Kit suplá concha. Eu estou fazendo pela videoaula da Edilene Fit Paldi. Então, eu só vim atualizar a vocês o motivo de hoje não ter vídeo da feira, tá? Não vai ter vídeo da feira hoje. Porque eu não vou expor o crochêzinho na feira. E também vim fazer esse convite especial. Eu vou deixar o link do meu canal de vlogs aí na descrição e no primeiro comentário. O canal Polivlogs e Família. Onde, ultimamente, os meus vídeos estão sendo bem focadinhos aí na produção diária do crochê, tá? Então, falta bem pouco para a gente bater os 6 mil inscritos, os 6K. Mas eu conto muito com vocês para a gente completar e comemorar 10K lá no canal de vlogs, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!